Toda semana a gente fala sobre a qualidade do sono, a importância para ter, tanto em relação à saúde, tem gente que não emagrece porque não dorme direito, tem gente que vive doente porque não dorme direito, a insônia acaba com a vida de todo mundo, e às vezes a gente não para para pensar que pode ser o nosso colchão. E por isso que toda semana a gente bate nessa tecla para você, estou na companhia do sono, para falar de qualidade de colchão, porque isso faz total diferença na hora de você dormir. A Adriana, eu falo que ela dá oportunidade para muitas pessoas dormirem bem com os colchões aqui da companhia do sono, né Adri? Que é maravilhoso, além dele ser maravilhoso, conforto, né? Exatamente, ele tem vários diferenciais, você pode estar personalizando conforme a sua necessidade, o que a gente pode estar colocando no colchão? Então, o colchão a gente personaliza de acordo com cada biotipo, né? Então, tem como a gente, além da ortopedia inteligente, que já tem nele, a gente também trabalha com a mola ortopédica, que tem bloco de espuma de alta densidade que trava as molas, que é um grande diferencial. E aí a gente consegue trabalhar a camada de conforto, porque nós temos ombro, quadril, nosso corpo não é totalmente reto, Então, você não pode dormir num colchão totalmente duro. E quando a gente fala no colchão ortopédico, a gente pensa num colchão duro. Só que assim, pense em um colchão firme, só que confortável, com uma camada de conforto, com um perfilado piramidal. Que dá flexibilidade. Isso, é o nosso colchão. Respeita toda a ortopedia. O sono é o terceiro pilar mais importante de uma vida saudável, né? Então, por que não dormir bem? A escolha do colchão é muito importante. Gente, olha, a gente tá aqui pra te dar uma oportunidade. Sabe qual? Imagina você comprar um colchão de qualidade como esse, que a gente sabe, né? Custo-benefício. Só que esse mês é o mês November Black, onde tem peças, a maioria das peças aqui estão com descontos de até 40%. E esses três colchões que a gente tá aqui, tem preços muito especiais. Esse aqui é o tamanho de viúva, né? Isso, 1,20m. 1,20m. Quantos por cento tem desconto nesse? Está com 40% de desconto. 40% de desconto. Tá vendo o que eu falei que é oportunidade? Esse que a gente tá sentado que é uma delícia. Esse também. Esse é um tamanho Queen, 1,58m por 1,98m. Ele está formatado, ele é completinho, tá? Ele tem camadas extras de conforto, tem terapia, tem massagem, tem bioquântica, que aumenta a imunidade, que ajuda muito no bem-estar do dia seguinte, tá? Ele é bem completinho, também com 40% de desconto. E tem um aqui embaixo, também com desconto. Tem mais um modelinho aqui, pronta entrega, 1,58m por 1,98m, é o modelo Queen. Esse, ele é um colchão um pouco mais firme, porém, ele não está formatado com massagem. Não é todo mundo que quer massagem. Sim, sim. Ele não está formatado com a massagem. Mas também é uma excelente oportunidade. 40%. Que tá com 40% de desconto. Gente, tá vendo só? São só essas três peças, são peças únicas que a gente apresentou. É claro que tem colchões também com outros descontos. Mas essas três peças que estão na loja, a pronta entrega, com 40% de desconto. Se dê de presente, né? Final do ano tá aí. A gente trabalha, a gente corre pra pagar conta, a gente, né, cuida de filho e tudo mais. Na hora de dormir, tem que dormir bem num belo colchão. E aqui tem uma oportunidade pra você comprar aí um colchão à sua altura. Tá vendo só? Vamos deixar o endereço de telefone, Idri. Olha, nós estamos aqui na D. Pedro I, esquina da rua Alferes José Caetano, no centro. Facinho de encontrar, gente, aqui, né? Sim, na esquina bem frente ao Emporio Santa Clara. Próximo ao Mercado Municipal também. Tá fácil até pra estacionar aqui. E nós estamos esperando por vocês. O nosso telefone é 19-3432-2833. Gente, pode vir porque você vai se surpreender. Faça o test drive, deite aqui, porque a hora que você deitar nesse colchão, vai ser difícil não levar pra casa, né, Idri? Nossa, é difícil. É maravilhoso. Você percebe já a sustentação da coluna. E é Companhia do Sol. Obrigada, Idri. Obrigada, Idri. Obrigada, Idri. Obrigada, Idri.